só pra comentar sobre o Tec Tudo você perguntou do Tec Tudo, cara, eu saio da Globo eu fiquei dois anos, dois anos e pouco lá eu resolvo sair e aí vou tocar um outro negócio, cara que foi uma coisa assim de filme, porque foi uma startup com foco nos Estados Unidos chamada WeShow onde eu me associei ao Marcos Petrarch que era o nosso eu lembro que era uma plataforma de vídeo e de novo é engraçado esses projetos que você participou e o Marcos também que era sempre na curva da inovação é curioso é complicado engraçado, a gente fala de inovação hoje em dia é hypado, né, Léo mas inovar dá muito medo, né, cara porque muito da inovação às vezes é você ter que mudar pensamento mudar hábitos, né a gente viu assim, o WeShow na verdade o que ele se propunha a fazer ele era isso foi em 2007 é, 2007 o YouTube é de 2005 se eu não me engano em 2006 ele é adquirido pelo Google por 1.6 bilhão de dólar e aí no final de 2006 a gente começa a pensar no WeShow e em 2007 a gente a gente monta ele cara, por quê? porque junto do YouTube começou a aparecer uma porção de concorrentes você vai lembrar disso e aí tinha lá Meta Café Dailymotion isso, aquilo e aí porque todo mundo queria ser o próximo YouTube todo mundo achou que podia ter uma porção de YouTubes, né bilionários, literalmente naquela época todo início de mercado, né todo segmento quando começa quer dizer, espalha e depois consumida vários morrem e ficam pelo caminho isso eu acho que é legal falar, Léo que hoje o pessoal tá começando a se acostumar com bilhões de valuation, né e aí tem um licorne pra cá um licorne pra lá todo mundo ah, é um licorne, é um licorne mas você em 2006 pagar um bi quase dois numa empresa digital que não tinha receita tinha um ano de vida um ano e pouco era uma coisa assim espantosa, né então eu lembro ninguém entendia como que ia ganhar dinheiro com isso quer dizer, o que o YouTube virou, né é um absurdo mas naquela época ninguém entendia e eu vi nesse final dos anos 2000 uma palestra do Marcos na Endeavor quando tava lançando o WeShow lembro ele falando a visão do projeto entendeu e aí nosso objetivo ali era botar ordem nessa confusão de repositórios de vídeo entendeu então o WeShow era um agregador exatamente, cara ele era um video aggregator que a gente chamava a categoria e cara, foi uma loucura assim porque a gente cresceu muito a gente tinha operação pra oito países focada principalmente nos Estados Unidos nosso capital era americano e aí, cara entrou uns sócios incríveis aqui no Brasil entrou a 3G e o Dato Cicupeiro foi um cara muito envolvido que apresentou um cara chamado Bob Pitchman que era o fundador da MTV o cara que criou a MTV nos Estados Unidos e ele foi CEO da fusão da América Online com a Time Warner daquela fusão lá é e era um cara assim cabeçudíssimo Hall of Fame do rádio era uma loucura ele entrou gostou da ideia aí apresentou a ideia pro vice-reitor de Harvard pra empreendedorismo que entrou então, cara foi um negócio frenesia sabe e aí é muito curioso a gente vai ter esquema um esquema Silicon Valley quase, né cara, foi foi a gente tinha escritório lá fora no alto e no baixo exatamente isso é importante falar pro pessoal antigamente todo mundo tinha vergonha de falar do que deu errado do fail é todo mundo tinha vergonha e eu acho que positivamente atualmente existe espaço pra você falar o seguinte olha a coisa não deu certo mas eu não vou desistir eu não vou parar por isso eu vou aprender com isso e o que aconteceu, cara foi que a gente cresceu muito muito mesmo a gente ficou sendo o maior agregador de vídeo do mundo e tinham vários americanos concorrendo com a gente a gente foi o primeiro brasileiro a sair no TechCrunch citado, assim então era uma loucura mas, cara quando a gente foi fazer na época do TechCrunch do Michael Arrington né pré-actual exatamente exatamente pré-actual exatamente Michael Arrington exatamente e então, cara era uma loucura uma loucura você vê só os números crescendo 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 oi, você caramba meu Deus e vai e aí quando a gente foi fazer o segundo round de investimentos o cara que ia fazer ancorar o round que era um venture capital de São Francisco ele avisa pra gente que talvez a gente devesse desmarcar o nosso roadshow e a gente não entende a gente fala assim como assim desmarcar mas tá todo mundo louco, cara bolsa na máxima tudo na máxima todo mundo ensandecido meu Deus como assim, cara como é que você quer desmarcar a gente achou até que o cara tava com medo tinha alguma coisa acontecendo a gente não tava entendendo sabe assim por que que esse cara tá assim cara e aí ele falou que tinha alguma coisa esquisita acontecendo e deu outra bolha, né imobiliários 2008 2008 a gente soube-se uns três meses antes de estourar de fato e foi quando a gente não conseguiu fazer o segundo round lá e é justamente o que o que ele leva de volta pra Globo eu tinha saído da Globo assim com um papo muito franco lá falei assim galera eu amo de paixão vocês tanto é que boa parte dos meus grandes amigos continuam sendo de lá eu falei pra eles ó cara eu acho que sei lá a gente o que a gente tava fazendo aqui tem que ter mais agilidade pra ser mais digital e tal e aí foi quando eu fui montar o Vixou porque eu queria fazer uma coisa um pouco mais dinâmica e aí quando o Vixou é descontinuado o pessoal da Globo me procura e fala assim cara olha só o que você acha da gente montar aqui uma área meio que uma incubadora pra novos negócios tudo que tudo que a gente não tiver muita familiaridade de fazer tradicionalmente o que você acha de você ir tocando eu falei pô é maravilhoso e aí eu tô contando isso pra falar que o Tec Tudo foi o primeiro grande produto dessa área entendeu ah eu não sabia que a história foi dessa forma então você saiu voltou e aí começou a liderar essa área de novos projetos que legal exato cara e aí era um modelo bem diferente do G1 porque no G1 você tinha lá 100 jornalistas sentadinhos lá escrevendo o cara que tinha que escrever sobre política escreveu sobre política o cara que tinha que escrever sobre né sei lá esporte sabe escreveu sobre esporte mas cara no Tec Tudo pô imagina tem um cara que só fala de jogo pra Android tem um cara que só fala de Android tem um cara que só fala de IOS tem um cara de monitor tem um cara de impressora tem um cara de mouse tem um cara de sei lá cara de review cara então você não conseguiria contratar se você tivesse que ter um cara escrevendo pra cada coisa tinha que ter dois mil jornalistas né então na verdade a gente levou nesse momento um modelo de de demanda mídia né de você tá tendo ali uma 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 inteligência do que que tá sendo necessitado assim o que que é importante escrever a gente colocava num sistema que a gente mesmo desenvolveu e uma rede de colaboradores externos pensava lá né o que que precisava ser produzido e tal isso na época foi uma loucura assim pra pra Globo porque não era um modelo muito tradicional lá mas a coisa funcionou bem que legal então na verdade foi o modelo de negócio do TecTudo né então quer dizer por trás né de um portal de uma vertical tech né de tecnologia inovação e tudo mais era um modelo de negócio que que foi a inovação na verdade né é o nosso modelo de operação lá foi muito inovador e a gente também tinha formas assim de negócio também de geração de receita que a gente também tinha era uma vida mais real assim vamos dizer assim né a gente podia não depender né da 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 publicitária né tráfego de publicidade né por rede de conteúdo né exatamente monetizar conteúdo cara e Bruno você ficou lá até quando cara eu fiquei até 2015 e aí a gente fez o TecTudo aí eu montei uma área de SEO lá montei uma área de monetização não premium né que era basicamente AdSense e outras formas de monetizar né também cuidei durante muito tempo das relações estratégicas né na Globo com os principais players digitais do mercado como é que a Globo né lida com o YouTube lida com o Google com o Pinterest com o Twitter e meu último projeto lá foi botar de pé uma área de Big Data cara cara uma área de Big Data e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.